O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Física é celebrada em dia 21 de setembro no Brasil. Oficialmente, esta data foi criada a partir da Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005, mas se já era celebrada a nível extraoficial desde 1982. O seu objetivo é conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. A criação do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi uma iniciativa do Movimento pelo Direito das Pessoas com Deficiência. Esse grupo debate propostas e transformações sociais em prol da pessoa com deficiência desde 1979. E assim, as pessoas com deficiência são motivadas a lutarem pela construção de uma sociedade inclusiva, onde podem viver de forma igualitária e sem preconceitos. Hoje, dia 21, nesta quarta-feira, aqui na cidade de Pinheiro, vários grupos se mobilizaram em prol dessa causa. Saíram às principais ruas ou centro da cidade para buscar melhorias e igualdade. Esse dia hoje é especial porque é o dia 21, né, que a gente se juntou nas ruas, até mesmo para lutar pelos nossos direitos, dos nossos filhos, que a maioria são violados, não estão sendo pagos em dia, TFD, nós não temos ajuda de custo, quando eles pagam é com cinco meses de atraso, e que eles próprios se sensibilizam às autoridades, entendeu, vejam que é a situação da gente, que possa nos ajudando. E essa é a meta maior que nós estamos querendo alcançar, é que sejam reconhecidos os direitos dos nossos filhos. A gente está representando muita coisa, muita coisa boa, porque isso aqui é uma passeada em prol dos nossos filhos, que a gente luta, luta muito por eles, então isso aqui hoje é um dia especial para a gente, porque estão correndo atrás de algum benefício que a gente está um pouco ausente com a gente, né, a gente está vendo que se resolve, porque não adianta a gente ficar lutando contra a maré, né, a gente tem que lutar para ver se a gente chega a favor e chega uma conscientização das coisas. A mensagem que eu tenho é que nunca ninguém pensa que deficiência é uma doença, não é uma doença, é uma coisa especial que todo mundo tem que seguir junto, todo mundo tem que abraçar a causa, porque é uma coisa que é uma maravilha da gente, apesar de eu ter uma criança desse aqui, mas a maior maravilha da minha vida foi ele. Essa data foi escolhida desde 2005, né, e é uma data onde as pessoas vão à rua em busca de garantia dos direitos, porque assim, os direitos são muitos que estão institucionados, direito à educação inclusiva, direito à saúde, direito ao tratamento fora de domicílio e tantos outros, que infelizmente requer luta diária para que sejam garantidos. São direitos instituídos, mas que infelizmente não são garantidos. Então, essa causa dos direitos é uma causa que precisa de luta constante. Hoje é o dia D, é o marco, mas essa luta é diária, são direitos que não são resguardados e que temos hoje como marco. Então, eu, como presidente da comissão, fui acionada por mães, se queixando de TFD, que não é pago a contento, e nos unimos com a PAI, com a AMA, que é a Associação dos Autistas da Defensoria Pública, OAB, e estamos nessa luta por garantia de direitos para que de fato se concretizem.